Pois é, num dia você é jovem, no outro tá impressionado com a tecnologia da sua lava e seca. Nova Lava e Seca Smart LG, a única com inteligência artificial de verdade. Pra testar com tudo, a nova Lander ABS era preciso um adversário tão ágil e estável quanto ela. Durante o dia ele trabalhava pertinho da minha casa, só que a gente não se via. Mas à noite a gente se encontrava, cada um na sua casa. Promoção Dia dos Pais Samsung. Compre um Galaxy S8 e ganhe um Guia VR. Amazon. Tudo pra você, de A a Z. Esta é sua mulher. Este é seu filho. Este é seu vizinho. Este é o presente que seu filho quer. Este é o que sua mulher encontrou sobre a cama. Este é seu chefe. Este é o namorado da sua filha. Esta é sua filha. E este é você. Esse era o som que os garçons, chefes de cozinha, cozinheiros, ajudantes, atendentes e entregadores mais ouviam. Hoje, muitos deles não escutam esse som nem dentro de casa. Ô atacante! Fala na defesa! Tá parado demais esse jogo, hein? Nem me fala, viu? Pois é. Às vezes você não tem a impressão que tá jogando meio preso, que os seus braços e pernas estão grudados no corpo. Pior que é verdade. Ó, sabe o que eu queria? Uma roupa seamless dry da Lupo Sport. Ela não tem costura, não te prende. Aí sim eu ia mostrar como um craque se movimenta em campo. Bom, só tenho um probleminha. Ué, qual? Você é um boneco de pebolinho, manezão. E gira aí, cabaldebindo! Árvore. Pertencente ao reino vegetal com design padrão formado por um tronco linhoso e ramificações que formam copa. São encontradas em praticamente qualquer lugar de diversos tamanhos e formatos. Uma mistura de cores, sabores, pessoas e futebol. Isso é o que faz o Brasil ser diferente. Esse é o espírito que faz a Hyundai se sentir cada vez mais em casa. Hum, esquentou. Acenda seu poder de atração. Novo Malbec Flank. Malbec Perfumaria. Perfumaria é o boticário. Este é o novo iPhone. Fazendo um vídeo. Este é o novo iPhone editando um vídeo. Elas são irresistíveis, crocantes, inconfundíveis. E agora elas podem ser turbinadas. Batata turbinada mesmo. É no McDonald's. Com mais um real, você turbina sua Mac oferta. Mac Fritas média vira grande e grande vira mega. A cidade ainda nem acordou. Mas você já tá aí, de pé. Pronto pra treinar. Não é fácil. Mas não dá pra correr oito, quinze, vinte quilômetros em dez minutinhos. É, amigo. Quem corre longa tem que suar. Não tem jeito. A gente tá aqui também, prontinhos. Só te esperando. Querido futuro. Eu escrevo essa carta pra te contar como foi 2020. É só um resumo, porque teve tantas nuances, tantas lágrimas em silêncio, tantos pedidos desesperados a Deus, eu nem saberia por onde começar. Hum? Será que eles vão entender? Complicou? É melhor pôr no Xamex. O Xamex. O Xamex. O Xamex. O Xamex.